E o trabalho do Lobo da Estepe, assim, cara, é uma surpresa maravilhosa que está acontecendo pra nós, assim, vai, eu estou contando as horas. Esse show, então, que vai acontecer na Casa da Cultura, sexta que vem, né? Sexta-feira, dia 23. Dia 23, na Casa da Cultura, às 8 horas, né? É o único show que vocês estão preparando a princípio, vocês vão fazer o... Tem alguma ideia de filmar? Sim, vai ser filmado, já tem o pessoal que vai filmar, o Cássio vai fazer a gravação do áudio, mixagem toda, a Patrícia está trabalhando com edição de vídeo, então... Entendi, então... Ah, então vocês três estão ali bem focados em cima desse projeto. Sim, é a Patrícia que vai, que está remandando a questão da filmagem. Entendi, que a Patrícia entrou no ramo do vídeo, né? É forte ali também, né? Sim, sim, ela faz uns vídeos, cara, ela tem uma visão, assim, artística, né? Sim. A visão artística de fazer... Ela com o vídeo, o Cássio com o áudio, tu tá tocando, a família cuidando, a coisa toda. Então, para as pessoas que não puderem assistir, ou por não ter ingresso, ou por estar viajando, tem muitos amigos que, pá, gostaria, mas tem um médico, tem um médico amigo meu que assistiu, pô, com ganha-se. O pessoal que quer comprar o ingresso, quanto é que tem o ingresso antecipado? O ingresso é 40 inteiro e 20 a meia. Tá, 40 inteiro antecipado, tá. Se tiver na hora também. Se tiver na hora, o valor é o mesmo valor, é 40 inteiro e 20 a meia. O que tem, o ingresso que sobrou agora, tá lá na Casa da Cultura, então o que quiser tem que entrar na parte de cima lá. Entendi. Entra em contato lá. Legal. E, cara, assim, o repertório é o que a gente tocava, o que a gente mais gostava de tocar. A fase ápice ali do trabalho. Que é Smoke on the Water, Born to the Wild, All of My Love, Led Zeppelin, vamos tocar Shine on Your Crazy Diamond, do Pink Floyd, do Here You Are Here. Vamos tocar duas músicas do Tim Maia, pra mostrar que a banda também tocava música brasileira, um troço meio sambado mesmo. Então já tem todo o show montadinho, de começo ao fim e tal. O show tá todo montado, assim, todo ensaiado. Entendi. Vou tocar Samba Pati, nossa, adorar tocar isso, que foi o primeiro desafio de solo da minha vida, foi essa música. E, cara, a gente tá muito feliz por isso e tem alguns lugares que a gente tá perguntando assim, tá, e se a gente quiser contratar vocês, como é que é o Caxias, ah, não sei, cara. A princípio só tá planejado o Casa da Cultura, depois vocês vão ver o que fazer. Sim. Porque, de repente, pinta outros eventos pra fazer outras coisas. Sim, e também outra coisa muito importante que a gente vai fazer é o trabalho autoral. Então eu compus um blues, assim, meio... Nessa onda aí, depois eu vou fazer a letra, e aí depois vamos criar solo, fazer alguma coisa assim. Então a ideia de lançar uma ou duas ou mais músicas autorais da banda, que foi uma coisa que a gente nunca fez. Nunca fez. Vamos fazer agora.